Este agem prejudica os negócios na região do Lago de Furnas. O lago está 10 metros abaixo do seu nível máximo. A paisagem não é mais a mesma. Falta água, os peixes diminuíram, a vida está ameaçada. Nós estamos passando por vários meses sem a incidência de chuvas. Isso ocasiona um deplecionamento no nível do Lago de Furnas, o que causa um impacto muito negativo para nós aqui da região, causando prejuízos econômicos, prejuízos ambientais, sociais, para toda a região, que hoje já depende muito do Lago de Furnas. A situação do Lago de Furnas está crítica, com a pior seca registrada na região nos últimos 10 anos. O lago está operando com menos de 40% do seu volume útil para a geração de energia, o que equivale a 10 metros abaixo do seu nível máximo de águas. Saiba o que está sendo feito para contornar a situação. Nós estamos tentando, com o Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro, diminuir um pouco a vazão dessa água que está sendo lançada para as outras hidrelétricas, mas é uma questão de sobrevivência energética. E nós contamos com essa participação do Operador Nacional, mas o principal fator é a falta de chuva. Nós esperamos as chuvas aqui na região sudeste de todo o Brasil, em especial nas proximidades das nascentes dos rios que alimentam o Lago de Furnas. As termoelétricas serão acionadas para minimizar os efeitos da seca sobre as hidrelétricas. O Operador Nacional do Sistema já determinou que as termos passem a produzir energias, significa queimar gás, queimar óleo diesel, queimar carvão, para a geração de energia, em função da baixa quantidade de águas para a geração dessa energia através das hidrelétricas. Os pescadores que dependem do lago para a subsistência estão tendo que improvisar em outras atividades. Faço uns bicos por fora, trabalho por fora, às vezes na lavoura também, pintor, mexo com a roça também, né? Então, a rocinha, eu alugo o pasto. Está uma calamidade, né? A gente está acostumado com a água, né? Para ver essa situação é meio complicado, né? A gente gosta de pescar e tudo mais, né? Sem água fica ruim, né? Fica ruim pegar o peixe. Fausto comenta que quem trabalha com piscicultura também tem enfrentado dificuldades. Estão sendo muito sacrificados porque a água afasta das suas propriedades e não tem como manter os tanques, redes próximos das suas propriedades com fácil manejo. Nos restaurantes e pousadas, houve queda no movimento. Cai um pouco o movimento, né? Pescador que vinha direto já não vem mais, parte do hotel, perde freguês, hospedagem no caso, né? Cai sempre. Sempre dá uma diferença. Esse casal paulista que não sabia da situação do lago se frustrou ao se hospedar na região. Eu venho mais para pescar, para se divertir, né? Mas no momento não temos esse divertimento, entendeu? E a gente vem de São Paulo para cá, pô. Se a gente soubesse que estava assim, a gente não vinha, né? Está muito ruim para a gente pescar. E acho que até está fazendo falta para o próprio dono do hotel. Do hotel.